E o presidente da UCIT apresentou neste domingo o candidato à Câmara Municipal do Porto Novo para as eleições autárquicas também deste ano, o engenheiro José Manuel Graça, mais conhecido por Joe Graça, de 50 anos de idade, se é o escolhido para estar à frente de uma equipa que pretende potencializar o desenvolvimento do município em todos os setores. Depois do Paúl e da Ribeira Grande, chegou a vez de Porto Novo conhecer a aposta da União Cavardiana Independente e Democrática nas eleições autárquicas de 2024. O candidato à Câmara Municipal do maior município da ilha foi apresentado pelo presidente do partido, José Luís, que falou primeiramente da necessidade de uma nova visão para o Conselho. O Conselho de Porto Novo não pode continuar a ser gerido da forma como vem sendo feito. Porto, sem visão, sem capacidade de criação, sem autonomia de pensamento e arreboque do poder central. Porto Novo precisa de um presidente de Câmara com uma postura mais dialogante, com capacidade técnica e com condições de procurar soluções alternativas, adequadas, que sirvam o Conselho, satisfaçam os anseios da sua população e o façam chegar a um patamar de desenvolvimento melhor. José Manuel da Graça, mais conhecido por Joe Graça, é, segundo José Luís, o candidato ideal para os portonovenses, com condições de servir o município e a sua população da melhor forma possível. É nossa firme convicção que o candidato da UCIT para autárticas de 2024, no município do Porto Novo, engenheiro José Manuel da Graça, mais conhecido por Joe Graça, de 50 anos de idade, professor de ensino técnico na Escola Técnica João Varel, inspetor de sistemas de microprodução de energias renováveis e deputado municipal, possui visão estratégica, de sapiência e humildade necessária, atributos que consideramos decisivos para desenvolver o enorme potencial que este município detém. Nas palavras do presidente da UCIT, o partido pretende, com esta candidatura, transformar Porto Novo num município diferente, com foco no desencravamento das localidades e nos setores do saneamento e da juventude. Obrigado. Obrigado. Obrigado.